Fala, galera! Beleza? Tudo bem? Um poema de Cecília Meirelles aqui nesta quinta-feira. É que seja uma quinta-feira maravilhosa para todos nós. Vamos lá, então. Canções, poema de Cecília Meirelles, no ano de 1956. O rosto que me encontro e que a nuvem contempla Vai se mudando no outro só pelo que relembra De caminhos andados se levanta e suspira Contando sonhos gastos e palavras perdidas Tudo que parecia, tudo quanto não era Tirou-lhe o gosto à vida e à ternura da terra Guardei para o silêncio os tempos de renúncia Quando meus sonhos penso, vejo o que sempre é nunca E a tão bela tristeza que nenhum amor alado Deixará dentro dela mais que um desenho vago Areia que aparecem dentro de águas que fogem Sinto que te disperses pela memória longe E aí, o que vocês acharam? Lindo ou não? Um grande abraço. Até mais.